Um crime que é mistério aqui na cidade de Caicó. Um jovem de 19 anos de idade pilotava sua moto com a namorada. De repente, dois homens abarrou o seu veículo, o carro, na moto. A vítima cai e eles se aproximam e efetuam disparos, tirando a vida do Wilton Leandro, de 19 anos. Um rapaz estudante, trabalhador e a família não entende por que ele foi morto. A Nayara Leandro é irmã do Wilton e conversa com a gente. Nayara, um crime mistério que a família quer uma resposta disso tudo. É isso, a gente já entregou a Deus, que Deus tome de conta e que toque no coração da pessoa. Porque a gente está tentando entender o que foi que aconteceu, o porquê disso. Porque ele não tinha intrigas, ele não era de briga, ele não tinha rinchas. O Wilton não parava em casa, o Wilton entrava, o Wilton saía na moto dele. Era para cima e para baixo, tinha muitas amizades, saía para a festa. Ele não vivia, porque se ele vivesse na minha cidade, ele vivia amedrontado dentro de casa. E ele não tinha de viver amedrontado. Há pouco tempo ele conheceu essa menina. Eu mesma tive de ver ela apenas uma vez, que foi no domingo, passou agora a noite, nesse último domingo. No sábado, ela chegou aqui no domingo, até chamando a porta da minha vizinha, perguntou onde era a casa dele. Minha vizinha me chamou, disse que ela estava atrás dela. Eu perguntei quem era ela. Ela disse, não, eu estou namorando com ela. A gente ficou ontem, a gente está namorando. Então, depois disso, eu não vi mais ela. Eu não tive contato, eu não conheço ela. Eu só sei que a família dela reside no mesmo bairro que a gente. E a gente está atrás de saber quem é, o que foi, o porquê que aconteceu. Então, a gente está sem definição do que aconteceu. Se a família se fala em questão de drogas, uma pergunta, eu sei que é difícil, mas a gente tem que saber perguntar, em virtude do que se fala. O Wilton tinha algum envolvimento com drogas na área? Até onde a gente saiba, não. Tanto que o que foi encontrado com ele foram dois cigarros normais de nicotina dentro do bolso dele. A gente nunca ouviu falar dele usar esse tipo de droga. A gente não sabia. Ele, uma teve uma época que ele fumou já cigarro de nicotina normal, mas nunca foi estar fumando direto, às vezes em uma festa, uma coisa assim. É que a gente via, passava, mesmo assim, olhava para ele, e o Wilton, quer isso? Aí ele, não, apagava o cigarro e por ali parava mesmo. A gente nunca ouviu falar dele usar. Até porque, assim, eu como já participei de muitas oficinas, já apresentei peças de tratamento, que a gente sempre ouviu falar assim, que quem se envolve com isso vira uma pessoa agressiva, muda dentro de casa, e ele não mudava. Ele sempre, ele só tinha canela, como a mãe diz. Ele só tinha altura, porque ele era um molecão. Ele chegava aqui, a gente queria uns gatos. Ele chegava aqui, se sentava no chão e ia brincar com gato. Ele era uma pessoa totalmente tranquila. O fato dele ter conhecido uma jovem recentemente, aí, começa a namorar, depois é morto. A família não pensa na possibilidade também de uma outra pessoa enciumada, porque ele é um ex-namorado da menina, algo nesse sentido. A família pensa em conversar com ela. Assim, a gente procurou, minha mãe esteve lá para procurar conversar com ela, tanto que a gente ficou sabendo que ela andou dizendo que quando minha mãe chegou lá no regional, minha mãe tentou agredir ela, só que não teve isso. Minha mãe ligou para ele, era 12, faz umas 12h30, ligou para ele e disse, Leandro, você está onde? Ele disse, mãe, eu estou aqui no Ligue China. Rindo, aí a mãe disse, meu filho, vem embora para casa, olha a hora. Aí ele disse, mãe, eu já estou indo, eu já vou para casa. E que foi quando ele vinha e deu umas 1h30 e ele não chegava, minha mãe ligou. Aí a mãe disse, ela atendeu. Aí a mãe disse, alô, ela disse, oi, quem é ele? Aí ela disse, é Maria, ela disse, passe para o Wilton. Ela disse, mulher, seu filho está morto aqui no CESP. Mãe ficou desesperada dentro de casa, gritando que era mentira dela, que ele não estava morto e correu para uma vizinha da gente, que mora ali próximo, em Wilde, que é tia de Mariela, inclusive, que é rádio e alista aqui em Catecó. E o Wilde ligou para o regional para confirmar e confirmaram e ela foi para lá. E ela chegou lá e ela foi para cima de mãe, como quem quiser se abrir os braços e chorar. Aí a mãe disse a ela, saia de perto de mim. Mãe realmente chamou ela da Gabuna de Chave Cadê, porque a mãe estava muito estressada, muito nervosa. E ela veio querer se abraçar com a mãe e ela foi dizer que a mãe partiu para dar em cima dela, mas nenhuma mãe partiu direto para o necrotério. Para ver porque ele ia entrar no necrotério, porque ela não queria acreditar que ele tinha sido com ele. O fato da revolta da sua mãe com ela, é assim, a família pensa em alguma ligação dela com a morte do seu irmão? A gente não teve essa hipótese ainda, a gente só quer descobrir o porquê. Porque mesmo, até saiu num blog que ela conviveu com uma pessoa lá na Paraíba, no bairro da Paraíba, daqui de Catecó, e esse menino, quando vivia com ela, mataram ele e o pai dele também morreu. Então a gente não sabe se esses crimes têm ligação a ela, mas que são pessoas que estavam envolvidas com ela e aconteceu isso. E meu irmão é o terceiro que se envolve com ela e morre. Então assim, eu até ontem, eu estive na Paraíba, que eu fui na Cardão Primeiro, e tinha uma pessoa comentando, não, mas as pessoas que fizeram isso com eles dois já estão presos e tal, faz um ano e seis meses, fez um ano e seis meses esse mês que eles dois faleceram. Então assim, a gente quer entender. Quer dizer que toda pessoa que se envolve, que se aproxima dessa mulher morre? Qual o nome dela? Se eu não me engano, é Maria de Lourdes, eu não lembro, eu não sei. Nova do que ela. Ela tem 19 anos, a mesma idade que ele. E ela disse que veio para Catecó passar o aniversário dela aqui. Inclusive, ontem, antes de ontem, a gente ficou sabendo que ela passou o dia comemorando o aniversário dela. E é isso que a gente quer saber. O meu medo, será que a polícia vai deixar ela voltar, que ela disse depois do aniversário dela ela ia voltar para São Paulo? Será que a polícia vai deixar ela voltar sem descobrir o que aconteceu? Porque eu acho que a única pessoa que pode dar resposta de tudo é ela. A única pessoa, porque era quem estava com ela. Ela já deu várias versões, porque quando a gente chegou no CESP, o policial lá estava comentando com a minha mãe, que ele disse assim, ela primeiro disse que vinha um carro, bateu na moto, eles caíram no chão e a pessoa atirou nele. Depois ela disse que vinha, caiu no chão, bateram nela, ela desmaiou e não sabe de nada. Só que ela não chegou no CESP desmaiada. Ela não estava arranhada e meu irmão estava com as mãos dele arranhadas, o lábio cortado da queda da moto. A moto dele quebrou o macaco sem ser o central. Um lado, a moto está toda arranhada, o guidom empenou. Então assim, ela não tem nenhum arranhão. Ela disse que caiu abraçada com ele. E o tiro foi aqui na cabeça dele, que saiu na frente, e não aconteceu nada com ela. Ela não estava nem melada de sangue. A família quer uma resposta. A gente quer uma resposta. A gente quer saber o porquê aconteceu, o que fez e porquê aconteceu isso com ele. É importante. Muito obrigado, Nayara Leandro, irmã do Wilton Leandro, de 19 anos. Esse fato aí, um detalhe na entrevista que chama atenção, é porque é a terceira pessoa que morre quando se envolve com essa garota, com essa jovem, inclusive o Leandro, que acabou sendo morto com dois disparos. É um caso misterioso aqui em Caicó, na área policial. E o fato, realmente, que tem chamado a atenção da população. Mais alguma coisa, Nayara? Não, eu só peço que... A gente não quer fazer justiça com as mãos, a gente quer entregar a Deus. Eu só peço que essa pessoa, que de algum modo, que ela tenha dó, porque ela é mãe, quem criou a filha dela é a mãe dela, mas ela é mãe. Então, que ela sinta no coração dela, que ela dê uma explicação, o porquê que isso aconteceu. Nem que ela não diga nem quem foi, mas diga só o porquê do acontecido. Com imagens de Joébison Souza, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.